Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar mais novidades, assuntos interessantes e segredos, né, enfim Aqui dessa nova temporada, temporada 2, capítulo 2, aí do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de bônus que alguns itens do passe de batalha possuem Tipo assim, quando eu gravei o vídeo hoje mostrando todos os itens do passe Eu acabei não prestando atenção no detalhe muito interessante que alguns itens do passe possuem um bônus, ou seja, uma habilidade especial Olhem só, por exemplo, a skin da Maya, que é da primeira categoria do passe O bônus dela é a criação personalizada Acesse o cofre de aprimoramento da Maya, conclua desafios e escolha permanentemente um estilo exclusivo entre 3,8 milhões de visuais diferentes Na verdade, o bônus dessa aqui, né, eu já tinha visto Porque quando você acessa a opção do passe de batalha no menu, vai ter lá a parada do cofre de aprimoramento Quando você entra no cofre, você mesmo pode personalizar a skin da Maya Até hoje, essa é a única skin lançada que tem essa opção que eu achei muito, muito da hora Só que um detalhe, você não pode agora, né, personalizar tudo que tem na skin Porque você só pode personalizar desbloqueando, né, completando certos desafios ao longo das próximas semanas Nessa primeira semana, você pode completar alguns desafios e você já pode desbloquear os novos estilos dela do cabelo, tá ligado? Então você mesmo, né, pode personalizar o cabelo dela e tudo mais E nas próximas semanas, você poderá personalizar outras partes do seu traje Uma coisa que eu achei muito legal de verdade Outra skin que tem um bônus é da categoria 20, a skin épica do Brutus Olhem só, o bônus dele é o estilo para as costas Puxa as picaretas, cortar e martelar do Brutus direto do acessório para as costas dele para liberar sua fúria Ou seja, quando você conseguir essa skin, manos, e a picareta Você puxa a picareta da mochila do personagem Então vai ter a animação dele puxando da mochila Um negócio bem legal e inovador também Na categoria 26 tem a Azadelta Toma Bomba Que ela também tem o bônus que é Toma Bomba Surfe pelos céus com a Azadelta Toma Bomba Da TNTina A primeira Azadelta em que você pode montar Ou seja, essa Azadelta vai ter uma animação toda diferente Você não vai ficar segurando, tá ligado? Você pousar e tal com a Azadelta Você vai ficar em cima dela Um negócio também bem diferenciado Na categoria 40 tem a skin da TNTina Eu não sei se é assim que se fala, tá? Mas enfim, eu chamo ela assim E o bônus dela é a explosão cartunesca Libere a forma cartunesca da TNTina com o Boom O primeiro gesto de transformação de Cell Shading Acho que é assim que se fala Tipo assim, o bônus dela é que durante a partida Você pode fazer um gesto que você se transforma No outro show dela da versão cartunesca, tá ligado? Uma parada também bem, bem interessante A skin do Miausculo, né? A famosa skin do gato Também tem o bônus que é o Mookie Algos Felino que faz seus oponentes de gato e sapato Com seu gesto embutido pose Mookie Então o bônus dele nada mais é do que um gesto embutido Especial da skin, não é uma parada tão inovadora Não é mesmo assim um bônus de outra skin aqui do passe de batalha Na categoria 80 tem a skin épica da Sky E o bônus dela é muito legal também Que é o Wally Companheiro de aventuras da Sky Que se transforma em um chapéu, uma asa delta e um gesto móvel O Wally, se você não tá ligado, é o item do passe de batalha E ele pode se transformar num chapéu, asa delta e gesto móvel da skin Um negócio bem legal E claro né, que a última skin do passe da categoria 100 Também tem o bônus que é o toque de ouro E manos, o bônus da skin é simplesmente insano A skin do Midas pode transformar armas e veículos em ouro Pela duração da partida Tipo assim, eu já comentei no canal que o Midas É um personagem da mitologia grega Que tudo que ele tocava virava ouro O famoso rei do ouro Então eles colocaram essa habilidade no próprio Fortnite Nessa skin do passe Então quando você usar essa skin E você usar armas e entrar em veículos Os itens serão transformados em ouro Um negócio simplesmente insano né E manos, não sei se vocês perceberam também Mas as skins do passe mudaram de categoria tá ligado Antigamente elas estavam sempre nas mesmas categorias Agora mudou né, pra categoria 1, categoria 20, 40, 60, 80 e categoria 100 Ou seja, mudou né, aí a categoria que as skins apareciam né Agora ficando um pouco mais digamos que de 20 em 20 bem certinho E uma novidade muito legal dessa temporada manos É que ao longo das próximas semanas Vai ser liberado alguns curtas de certas skins do passe de batalha Nessa primeira semana, hoje na verdade Já foi liberado o curta da skin do Brutus Você pode acessar lá no menu opção passe de batalha E lá no canto esquerdo, na porta esquerda Vai ter escrito agentes Quando você clica ali Você pode assistir um pequeno vídeo dessa skin do passe Que eu achei muito legal Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver, é como se fosse um vídeo introdução da skin no jogo né Na história do Fortnite E eu achei essa ideia muito legal E um detalhe até o final da temporada Mas 4 curtas vão ser liberadas De 4 skins do passe Somente as 2 skins da primeira categoria Não vão ter esse pequeno vídeo tá Mas mesmo assim eu achei essa ideia muito legal Então comenta se você também gostou desse pequeno vídeo Que eles vão colocar de certas skins aí do passe de batalha E manos, olhem só Um assunto muito interessante com certeza É sobre a skin do Deadpool Porque tipo assim Quando você vai comprar o passe de batalha Aparece essa imagem aqui As 7 skins do passe E bem na frente né Destacado o Deadpool E ele fala o seguinte Sou o traje secreto do passe de batalha Então manos Todo mundo que comprou o passe dessa temporada Vai resolver alguns desafios né Ao longo de algumas semanas Do Deadpool Que eu já vou comentar para vocês E quando completar todos os desafios Possivelmente Vai conseguir de graça na conta A própria skin do Deadpool Manos Exatamente uma coisa que eu achei muito insana Outra skin né Pelo jeito aí sendo lançada Aí da parceira da Marvel com a Epic Games Olhem só Se você entrar na opção do passe de batalha Lá no menu Você vai encontrar lá no cantinho manos Uma opção que você pode clicar E quando você clica Você entra digamos que no quartinho do Deadpool Tá ligado Que é um banheiro na verdade Mas enfim Você pode acessar o computador dele E ele mostra o primeiro desafio Que você já pode completar hoje E o desafio é muito simples Ele diz o seguinte Encontre a carta do Deadpool Para a Epic Games E a carta Tá logo ao lado do computador No quartinho dele E quando você clica na carta Tem uma mensagem que ele escreveu Olhem só Querido Fortnite Criei um novo design Para o ônibus de batalha Apostei com meus amigos Meu braço que sabe desenhar Que vocês colocariam esse design Na última temporada do jogo Favor avisar aos designers Que tem membros em risco E para implementarem isso imediatamente Seu amigo né Manos Eu achei essa carta muito legal Muito bem feita aí Pela Epic Então né É só você coletar a carta Que você já completa o primeiro desafio E o segundo desafio É para você não agradecer O motorista do ônibus Ou seja Você entra numa partida E você não agradece o motorista Um desafio também muito simples E você completa facilmente né E um detalhe Quando você completa o segundo desafio Nenhum outro desafio Liberado na sequência Ou seja Possivelmente Só na próxima semana Mais desafios do Deadpool Vão ser liberados Eu acredito que na sétima semana Mais ou menos dessa temporada Você vai conseguir pegar A skin do Deadpool Aí na conta Mais novidades sobre isso Obviamente Eu vou trazer no canal né Caso tiver claro E por fim Gurizada O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre novidades No modo criativo Agora nessa nova temporada Tipo assim Desde o lançamento Do segundo capítulo A Epic Games Não coloca mais As notas do patch Do Battle Royale Lá no site deles Mas eles comentam ainda Novidades no modo criativo Por isso agora Vou falar algumas Dessas novidades Para vocês Olhem só Novidades no modo criativo Versão 12.0 Galerias do Iate E do Tubarão E Ilha do Tubarão Traga o luxo Para a sua ilha Ou crie seu esconderijo secreto Na Ilha do Tubarão Com galerias do Iate E do Tubarão Então dois novos locais Que foram lançados no mapa Agora estão no modo criativo Também Ilhas Adicionamos três novas ilhas O Tubarão Ilha arenosa Com uma base secreta Central de grade plana Ilha de grades planas Usada para criar centrais Em destaque E Central de Ilha flutuante Ilha flutuante Usada para criar centrais Em destaque E algumas correções Nas ilhas também Jogabilidade Adicionamos suporte Para rotatividade De equipes Em jogos com duas equipes Assemétricas E algumas correções de erro Também Armas e itens Adicionamos o consumível Papelão Pavoroso O consumível Permite que jogadores Instalem até cinco caixas De papelão Para se esconderem Durante o jogo E recarregam ao longo do tempo E é claro Como sempre Algumas correções de erro E muitas galerias Foram adicionadas Hoje no modo criativo Uma nova estrutura Pré-fabricada Foi lançada O IAT Mas nove galerias Foram lançadas A galeria do IAT De objetos do IAT De paredes do tubarão De pisos e escadas Do tubarão De rochas do tubarão grande De rochas do tubarão De objetos do tubarão De penhascos do tubarão E de chão De grama e terra C Então se você joga Bastante o modo criativo Hoje lançou várias coisas Nesse modo também E é claro Muitos bugs foram corrigidos Afinal esse modo ultimamente Estava com vários bugs Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você gostou Dessa novidade De que certos itens do passe Tem um bônus Ou seja Uma habilidade especial E eu achei o bônus Da skin da categoria 100 Muito insano Transforma coisas em ouro Um negócio bem legal mesmo E até aquela skin Da primeira categoria Que você pode customizar E eu achei insana demais Enfim Comente sua opinião sobre isso E é claro Se você gostou Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para um amigo seu Que estava muito ansioso Para o lançamento da temporada Para ele ficar sabendo De todas essas novidades E caso ele goste muito Do Deadpool Para ele ficar ligado Que a skin foi lançada No jogo Quer dizer Ainda não foi lançada Oficialmente Mas é a skin secreta Da temporada Possivelmente Aí na sétima Ou oitava semana Da temporada Todo mundo que comprou o passe Vai poder pegar a skin de graça Aí na conta Um negócio simplesmente irado Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Eu fui E aí E aí